Murila Azevedo, terro de São Paulo não tem jeito Você vai me chamando de Luana, caralho, tá louco? Meu nome é Sheikinho, porra Ela tá falando que o nome dele é Luana, caralho Ela quer os molecao que tem fama e que tem grana Ela quer os molecao que tem fama e que tem grana Vai Luana, Setana, Setana, Uquaxana Vai Luana, Setana, Uquaxana Vai Luana, Setana, Uquaxana Vai Luana Setana, Setana, Uquaxana Vai Luana, Setana, Setana, Uquaxana Ela quer os molecao que tem fama e que tem grana Ela quer os molecao que tem fama e que tem grana Vai Luana, Setana, Setana, Uquaxana Vai Luana, Setana, Setana, Uquaxana Oi, pula, pula, não para Vai no pau sua cachorra Vem Luana sua safada que eu ser hito, amor Pula, 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 Pula Vai Luana, vem Luana, só safada que eu sei que vai Luana Pode, 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 pode Luana Pode, 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 pode Luana Ih mano, tá tirando essa mulher me chamando de Luana, carai Tá louco, meu nome é Chequinho, porra Ela tá falando que o nome dele é Luana, caralho Ela quer os molecão que tem fama e que tem grana Ela quer os molecão que tem fama e que tem grana Vai Luana, vai Luana Setano, setano, coaxana, 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 vai Luana Ela quer os molecão que tem fama e que tem grana Ela quer os molecão que tem fama e que tem grana Vai Luana, setana, setana com a Xana Vai Luana, setana, setana com a Xana Oi, pula, pula, não para Vai no pau sua cachorra Vem Luana, sua safada que eu sei rito Oi, pula, pula, não para Vai no pau sua cachorra Vem Luana, sua safada que eu sei que tu amarrou Pula, pula, não para Vai no pau sua cachorra Vem Luana, sua safada que eu sei que tu amarrou vem luar na sua safada que eu sei que tu é... vai maura é o chequinho de novo é o chequinho de novo Virilázevedô né? Terror de São Paulo não tem jeito